Emílio Pra ficar na história É pra Emílio que eu digo sim Vou pra cidade, o melhor pra mim Emílio é mudança, é a força do bem Paracaju com ela vai muito mais além É pra Emílio que eu digo sim Vou pra cidade, o melhor pra mim 22 é mudança, é a força do bem Com Emílio e Ricardo, Aracaju vai além É desse jeito!